Momento fofura do dia. Nós viemos aqui acompanhar a abertura dos Jogos Internos da Escola Sete Anões. Muitas crianças fofas demais e é claro que a equipe da Marajó TV esteve presente para mostrar tudo para vocês. O evento aconteceu aqui na Praça Céu e tem muita coisa boa e a gente te mostra agora. A Escola Sete Anões realizou a sexta edição dos Jogos Internos. A abertura dos Jogos contou com a participação dos alunos da escola e logo na entrada, um lindo desfile bem colorido, cada grupinho com a sua cor. Um verdadeiro show de fofura. Muitas brincadeiras como cabo de guerra, corrida. E muito mais. Jogos educativos também. E no intervalo, aquele saboroso lanche para a brincadeira ficar ainda mais divertida. O evento aconteceu na Praça Céu e contou com a participação de toda a equipe da escola e dos papais dos alunos que estavam orgulhosos torcendo. A primeira vez que ele participa, com quatro aninhos, o primeiro ano, foi emocionante ver a gente se emociona, ver a criança da gente naquela alegria toda, participando juntamente com as outras crianças, interagindo com as outras crianças e vendo a felicidade deles, porque eles estão começando a criar vínculos com a sociedade. Então, para mim, foi muito gratificante. O evento está sendo muito bonito. Eu parabenizo todos os professores, todos os funcionários em geral, o apoio, os pais que vieram aqui hoje participar desse evento e, principalmente, as crianças, como eu falei, eles são as estrelas desse evento, desses jogos, desse projeto que nós temos na escola há sete anos. As competições escolares, em específico os jogos internos, são manifestações do esporte dentro da escola, que precisam ir além de transmitir a cultura produzida pela humanidade. O objetivo é visar o desenvolvimento corporal completo por meio de diversas modalidades de jogos e atividades orientadas, além de proporcionar a interação social por intermédio da competição em equipe. E a gente encerra essa matéria com essas imagens fofas dessas crianças que estão participando pela primeira vez dos jogos internos da sua escolinha, a escola Sete Anões. É com vocês aí do estúdio.